Advogado contesta a Prefeitura sobre compra de imóvel. Uma publicação em uma rede social da Prefeitura de Gramado, informando que o município havia adquirido duas áreas para ampliação de escolas, sofreu contestação do advogado de uma das áreas. De acordo com Cristiano Kalkman, um imóvel de 2.856 metros quadrados pertence a Móveis Mariene, no bairro Casa Grande. É objeto de desapropriação por parte do Poder Executivo, estando em litígio no Poder Judiciário. Segundo o advogado, a perícia judicial sobre o valor do imóvel ainda não foi concluída, e o valor apurado deverá ser pago pela Prefeitura aos herdeiros. O outro terreno comprado pela Prefeitura fica na Avenida Central e possui área de 5.390 metros quadrados. O local fica ao lado do Ginásio de Esportes da Escola Presidente Vargas e será utilizado para ampliação.